Boa tarde, Pedro. Padre, que relata o que você pode fazer da visita ao presidente? Olha, fiquei muito contente porque eu tenho uma grande estima do presidente Lula. Acompanhei todo o percurso dele. Conheci pessoalmente no ano 2001, o ano antes da eleição. Ele lembrou. Mas a gente acompanha, sobretudo nos últimos períodos. Encontrei de saúde muito bem. Ele está bem. E, claro, está revoltado por causa desse processo que ele não está vendo uma saída, por enquanto, jurídica. Mas falava de muita coisa. E nos divertimos também. Ele contava todas as viagens que ele fez também na Itália, onde tem amigos lá na Itália. Você vai italiano, né? Sim. De todo o movimento, quando nasceu o BRICS, quando era convidado no G8. Então, bateu bastante papo de livro que está lendo. Inclusive, gostou muito do pequeno presente que levei para ele de presente, que trouxe da Itália. Tudo feito à mão. Muito bonito. Mas encontrei uma pessoa, pelo que eu vejo, ele está bem, está forte. Sobre qual livro os senhores falaram? Livro de C.C. Sousa. Agora ele está lendo vários livros. De Leonardo Boff. E outros que ele está lendo. Não sei, porque tem bastante livros. C.C. Sousa agora está lendo sobre a classe média. Aí falava de muita coisa. De peripécia. Não falava só do processo, etc. Porque o objetivo meu era também conversar de tudo. De cultura, de democracia, do papel que também as religiões têm atualmente no Brasil. Então, foi um papo muito interessante. Política também, porque eu, inclusive, na PUC dei aula de filosofia e politica, no curso de direito durante muito tempo. Eu tenho doutorado em filosofia, então... Mas quando eu vim para a América Latina, em 74, procurei esquecer a Europa e me aculturar na América Latina. Por isso que eu, quando vejo pela minha formação familiar, uma injustiça, minha revolta, porque nós também lutamos na Itália contra a ditadura, e temos nossos problemas, sobretudo no sul da Itália. Mas acreditamos na democracia e hoje os direitos humanos, nos 70 anos, são proclamados, mas de fato não são vividos em muitos países, inclusive no nosso. Há direito à vida, direito ao trabalho, direito à honra, direito ao processo legal. E nem sempre tudo isso é vivido, não é? Hoje é dia mundial dos direitos humanos, vocês chegaram a conversar sobre algo? Sim, sim, direitos humanos. Inclusive, eu li um texto muito bonito do Papa Francisco, que ele mandou a organizações internacionais. Seria o ideal que cada povo, cada democracia, desse plena eficiência, porque só ficar no papel não adianta, não é? Mas eu tive uma conversa, prometi para ele de voltar. Até o Natal, falei que posso trazer um panetone, não, panetone, champanhe, não, champanhe, eu vou dizer, padre, de cor não pode. O panetone eu vou trazer, o panetone italiano gostoso. Mas eu gostei muito da conversa. Padre, na sua visão, a prisão do Lula é uma violação aos direitos humanos? Em parte, agora, claro, para mim é um pouco complicado, mas pelo que eu li, eu percebo que, isto, não dizer de muitos juristas também, do Brasil e de fora, que o processo, lendo atentamente a sentença que eu li também, parece que não tem-se uma prova contundente, entende? Então, por isso que, inclusive, o meu colega escreveu um livro sobre esta sentença, agora, sobre este problema do petróleo, do BRICS, etc., muito interessante, prometi para ele mandar um pendrive com os dois livros que falam da sentença condenatória e também do BRICS. Então, a revolta dele é esta, porque ele mesmo falou, não tem uma prova contundente, inclusive, ele mesmo fala na sentença que não tem prova de passagem do dinheiro da Odebrecht para um caso melhor, etc. Então, evidentemente, quem estudia filosofia, direito, politica, sabe que hoje em dia o ideal não é difícil, mas pelo menos o mínimo, do direito, que garanta um processo justo, eco, isto é o desejo de todo cidadão que apreste a democracia. Que Lula o senhor enxergou lá dentro? Um resumo de como é que está o presidente Lula hoje. O que o senhor pode sentir? Eu pensava que está ótimo. Então, quando falam que não está bem, não está ótimo. O fato de um papo muito gostoso, falamos de muita coisa. Eu contei bom da minha família também, que também tinha uma família grande, sete irmãos. Minha mãe ficou viúva, então ele se comoveu também. Mas é só quando a pessoa experimenta os laços familiares que se cria a partilha, se cria o sentimento de solidariedade, não é? E aquilo que ele também, que a vida dele é sofrida. Então, aquilo que me revolta é que um homem que deu a vida para o país, e quando ele foi presidente, saiu com 84% de aprovação, não é? O Brasil chegou a quinta e sexta potência do mundo. Ele me contou dos encontros que fazia com o BRICS, não é? Antes, ia, mas não era muito escutado. Daí que eles faziam um programa pátria, para depois, no G8, depois no G14, G20, ele foi o primeiro a ser convidado no G7. Então, falamos também das partes espirituais, claro, eu sou padre. O senhor o presenteou? Sim, dei uma bênção para ele, dei aquele presepinho bonito que trouxe da Itália, muito lindo, feito à mão, que o presepinho gostou muito. Inclusive, aquele crucifixo que eu tinha, eu disse para ele, já colocou no pescoço. Muito bem, muito obrigada. Por nada. Portanto, Pedro, o padre, tem relato que o senhor pode fazer da visita ao presidente? Olha, fiquei muito contente, porque eu tenho uma grande estima do presidente Lula, acompanhei todo o percurso dele, conheci pessoalmente no ano 2001, o ano antes da eleição, e ele lembrou. Mas a gente acompanha, sobretudo nos últimos períodos. Mas encontrei de saúde muito bem, ele está bem. É claro, está revoltado por causa deste processo que ele não está vendo uma saída, por enquanto, jurídica. Mas falamos de muita coisa e nos divertimos também. Ele contava todas as viagens que ele fez também na Itália, onde tem amigos, lá na Itália, de todo... Você vai italiano, né? Sim. De todo o movimento, quando nasceu o Briggs, quando era convidado no G8. Então, bateu bastante papo de livro que está lendo. Inclusive, gostou muito do pequeno presépio que levei para ele de presente, que trouxe da Itália, tudo feito à mão, muito bonito. Mas encontrei uma pessoa, pelo que eu vejo, ele está bem, está forte. Sobre qual livro os senhores falaram? É... O livro de C.C. Sousa, agora ele está lendo... Está lendo vários livros, de Leonardo Boff, e outros que ele está lendo, não sei, porque tem bastante livro, C.C. Sousa agora está lendo, sobre a classe média. Aí falamos de muita coisa, de peripécia, não falamos só do processo, etc. Porque o objetivo meu era também conversar de tudo, de cultura, de democracia, do papel que também as religiões têm atualmente no Brasil. Então, foi um papo muito interessante. De política. De política também, porque eu, inclusive, na PUC dei aula de filosofia política, no curso de direito, durante muito tempo. Eu tenho doutorado em filosofia, então... Mas quando vim para a América Latina, em 74, procurei esquecer a Europa e me aculturar na América Latina. Por isso que eu, quando vejo, pela minha formação familiar, uma injustiça, minha revolta, porque nós também lutamos na Itália contra a ditadura, temos nossos problemas, sobretudo no sul da Itália, mas acreditamos na democracia e hoje é direitos humanos, nos 70 anos, são proclamados, mas de fato não são vividos em muitos países, inclusive no nosso. Há direito à vida, direito ao trabalho, direito à honra, direito ao processo legal, e nem sempre tudo isso é vivido. hoje é dia mundial dos direitos humanos, vocês chegaram a conversar sobre algo? Sim, sim, direitos humanos. Sampagno? Sampagno, não, Sampagno eu vou dizer, padre, de cor não pode, o panetone eu vou trazer, o panetone italiano gostoso, mas eu gostei muito da conversa. Padre, na sua visão, a prisão do Lula é uma violação aos direitos humanos? Em parte, é agora, claro, para mim é um pouco complicado, mas pelo que eu li, eu percebo que, isto, no dizer de muitos juristas, também do Brasil e de fora, que o processo, lendo atentamente a sentença que eu li também, parece que não tem-se uma prova contundente, entende? Então, por isso que, inclusive, o meu colega escreveu um livro sobre esta sentença, agora, sobre este problema do petróleo, do Briggs, etc., muito interessante, prometi para ele mandar um pendrive, com os dois livros, que falam da sentença, e condenatória, e também do Briggs. Então, a revolta dele é esta, porque ele mesmo falou, não tem uma prova contundente, inclusive, ele mesmo fala, na sentença, que não tem prova de passagem do dia da Odebrecht, para, para, no caso, o Leopinio, etc. Então, evidentemente, quem estuda filosofia, direito, política, sabe que, hoje em dia, o ideal, não é difícil, mas, pelo menos, o mínimo, do direito, que garanta um processo justo, eco, isto, o desejo de todo cidadão, que apreve a democracia. que Lula, o senhor enxergou lá dentro, um resumo de como é que está o presidente Lula hoje, assim, o que o senhor pode sentir? Eu pensava, está ótimo, então, quando falam que não está bem, não está ótimo, o fato de ter um papo muito gostoso, é, mas falamos de muita coisa, eu voltei um pouco da minha família também, que também, eu tenho uma família grande, sete irmãos, minha mãe ficou viúva, então, ele se comoveu também. Mas, é só quando a pessoa experimenta, é, os laços familiares, que se cria, a partilha, se cria, o sentimento de solidariedade, não é? E aquilo que ele também, que, a vida dele, sofrida, então, aquilo que me revolta, que um homem que deu a vida para o país, e quando ele foi presidente, saiu com 84% de aprovação, não é? O Brasil chegou a quinta, sexta potência do mundo, ele me contou dos encontros que fazia com o BRICS, não é? Antes, ia, não era muito escutado, daí que eles faziam um programa, a parte, para depois, no G8, depois, então, no G14, G20, ele foi o primeiro a ser convidado no G7. Então, falamos também das partes, espiritual, claro, eu sou padre. O senhor o presenteou? Sim, dei uma bênção para ele, dei aquele presentinho bonito, que trouxe da Itália, muito lindo, feito à mão, que eu presento, ele gostou muito. Inclusive, aquele crucifixo que eu tinha, eu disse para ele, já colocou no pescoço. Muito bem, muito obrigada. Por nada. Boa tarde, Pedro. O padre, que relato você pode fazer da visita ao presidente? Olha, fiquei muito contente, porque eu tenho uma grande estima do presidente Lula, acompanhei todo o percurso.